Tá aí, mais um presente, uma emenda parlamentar, a gente agradece a Deus sempre, né, que isso a gente vai melhorando a saúde, porque sem saúde não faz nada, então a saúde é tudo. Então nós já estamos quase aí já deixando também 100%, como está na educação, já está 100%, e estamos chegando aí já 100% também dos equipamentos novos para atender melhor a saúde de Alto Garça. Essa ambulância chegando hoje aqui no nosso município mostra aí o resultado das viagens feitas pelo prefeito, pela vice-prefeita, buscando recursos para a nossa cidade. Sim, é isso que a gente sempre fala, ninguém vai viajar para passear, você está aí, está aqui na frente, já a gente vai conseguindo emenda, não sou eu, comigo é 141 prefeitos buscando emenda, já que nós estamos num período eleitoral e agora já vai se findando, você só pode falar no caso que a gente está falando, emenda parlamentar para não passar nome ainda, para passar no futuro. Então isso aí é fruto de trabalho, meu, da Angelita, de todo o secretário que tem as portas abertas, tanto em Brasília, como também no estado com o governador, onde a gente só tem que agradecer os trabalhos que vêm acontecendo, as emendas que vêm saindo, não para Alto Garça, mas para o estado inteiro. Projetos para a saúde aqui do nosso município estão a todo vapor, né, prefeito? Está, está tudo encaminhado, é devido ao quê? São tantas obras no estado que não está conseguindo encontrar mão de obra. É só você ter um exemplo, a nossa praça está reconstruindo ela, bem dizer, reformando toda a praça, temos mais PSF e tudo e o próprio, o cara está trazendo gente de fora, porque nós não temos gente para trabalhar mão de obra. Essa é a dificuldade, aí que vem a preocupação do Gustavo, prefeito de Araguaia, se Deus quiser, saindo até a fábrica de celulose. Será que nós vamos ter gente suficiente na nossa região para trabalhar? Já que é mais de 4 mil empregos direto, né, chegando até 8 mil no futuro. Então, tudo isso é preocupante. Isso nós temos que agradecer sempre a Deus, que a nossa cidade está melhorando, várias construções. Cada evento que a gente faz, não tem mais quarto de hotel, está aí que os próprios empresários aí, fazendo mais quartos, fazendo mais kitnet. Então, é isso. A cidade está crescendo e nós, como gestor, temos que acompanhar esse crescimento. Melhorar as estradas, não é só isso. As pontes já estão encaminhadas aí também com projetos. A maior dificuldade é a empresa que constrói a ponte. Por quê? Porque é muitos municípios fazendo. Mas terminamos já os projetos, agora é correr atrás e a gente dá sequência em todas as secretarias. Mais um dia de alegria para o nosso município, para a nossa gestão. Estamos aqui com mais essa ambulância, chegou na quinta-feira o nosso município. E, com certeza, nos dá mais tranquilidade para a nossa saúde. Agora estamos com as duas UTIs, as duas ambulâncias, UTI móvel. E, com isso, nós ficamos mais tranquilos com os atendimentos. Conseguindo parar a frota para dar manutenção com tranquilidade. Bom, vice-prefeita, vale lembrar que essa ambulância chegou ao nosso município através de parcerias firmadas da nossa cidade. Sim, sim. Foi através de uma emenda parlamentar. E o município entrou com a contrapartida do recurso próprio para completar o valor da aquisição. Mas isso, acho que faz parte. A gente agradece aqui aos parlamentares que vêm contribuindo com o nosso município, que vêm nos ajudando. O município precisa, a gente fala que vamos lá bater na porta mesmo, sempre pedindo para toda a população. É com muita alegria que a gente vem divulgar para a população a chegada dessa nova ambulância. Hoje nós temos, sim, duas novas e três que já eram utilizadas para atender os nossos usuários. E vale contar que essa daqui não é apenas uma ambulância, é uma UTI móvel, então ela é bem mais completa do que as outras ambulâncias convencionais. Isso. Hoje nós temos duas para dar esse suporte para a população e nós estamos equipando ela para que seja, de fato, usada para essa finalidade, para pacientes mais urgentes. Queremos aqui agradecer ao deputado que nos ajudou, que ela veio destinada através de emenda parlamentar. E a todas as pessoas que foram envolvidas, que nos ajudaram a conseguir a aquisição dessa ambulância. Da administração, da saúde, das criterias de administração, setor de compras, ao nosso prefeito, à nossa vice-prefeita. Obrigado.